Item 6, processo 48.500, 5.3.8.1.2012, 51. Atualização do valor da tarifa de energia de otimização com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. Diretor relator, doutor André Petoni. A energia transacionada pelas usinas participantes do MRE sujeita-se à aplicação de encargo com base na tarifa de otimização destinado à cobertura dos custos incrementais de operação e de manutenção das usinas hidrelétricas e ao pagamento da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos. A resolução 222 de 1999 regulamentou, entre outros, o artigo 22 do decreto, estabelecendo o valor de R$ 3,00 por MWh para a tarifa de otimização, que passou a ser designada de tarifa de energia de otimização de TEL. A TEL é atualizada anualmente, sendo a mais recente atualização promovida pela resolução homologatória 1246, de 13 de dezembro de 2011, que estabeleceu seu valor em R$ 9,58 por MWh, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2012. E a nota técnica 98, de 20 de novembro de 2012, da SRG, apresentou o cálculo referente ao reajuste da TEL, utilizando o IPCA para o período de dezembro de 2011 a novembro de 2012, de maneira a estabelecer o valor atualizado da tarifa. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou ao relatório Procuradoria. A manifestação aqui é a mesma do item anterior. A TEL visa cobrir os custos incrementais incorridos na operação e na manutenção das usinas hidrelétricas e visa também promover o pagamento da compensação financeira referente à energia transicionada no MRE. Deve-se reajustar a TEL em razão dessa ter entre seus componentes o pagamento da compensação financeira, que esse componente é majorado anualmente pelo reajuste da tarifa atualizada de referência TAR, utilizada para valorar a compensação pelo uso dos recursos hídricos. No processo de reajuste anual da TEL, são atualizados os custos incorridos na produção de energia elétrica acima da energia assegurada das usinas hidrelétricas, incluindo a compensação financeira pelos recursos hídricos, compostos pelos seguintes itens, pela TAR, pelo OIM e atualização pelo IPCA, cujo memorial de cálculo encontra-se na nota técnica 89-2012 e o quadro 1 apresenta a composição da TEL para 2013. Então, o quadro 1 tem a composição da TEL, está lá, mês a mês, a variação do IPCA, o acumulado, o OIM e a própria variação da TEL. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.5381.2012, dígito 51, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, que estabelece o valor atualizado da TEL de R$ 10,01 por megawatt-hora, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. É o voto em discussão. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por estabelecer a TEL em R$ 10,01 por megawatt-hora, valor esse que terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. Próximo item.